MÚSICA Agora chegou aquela hora deliciosa que você estava esperando, né? É dessa cozinha aqui que você sabe, saem as receitas mais práticas e gostosas do jeitinho que você merece. E hoje, é claro, em homenagem a todas as vovós, todos os vovôs que nesse momento, sábado à tarde, é dia de reunir todo mundo em casa, de fazer aquele encontro gostoso. E ontem, como foi o dia dos avós, eu vou fazer uma receita que eu lembro muito, que a minha mãe fazia, que a minha avó gostava também de reunir a gente e fazer juntinhos. E é isso que a gente vai fazer agora, sabe o quê? Um bolinho de chuva, do jeitinho da vovó. Então, prepara o print aí, porque os ingredientes dessa receita vão aparecer na sua tela agora. Receita simples, prática, eu tenho certeza que você tem todos os ingredientes dela aí na sua casa. Pode procurar, que eu sei que você tem. E se não tiver, também é super fácil de comprar, super fácil de encontrar, que é ovo, leite, açúcar, farinha de trigo e fermento. Só isso. Vamos começar agora, ó. Precisa de uma bacia dessa grana, de um bol maiorzinho. E vamos começar quebrando os ovos. O ideal é que a gente quebre um ovo por vez, porque vai que o bicho tá estragado, a gente não corre o risco de colocar o ovo estragado na nossa receita. Então, ó, aqui eu vou fazer, como normalmente casa de vó é muito cheia, vou fazer a receita dobrada. Mas aí, se você estiver sozinha em casa, mas quiser um bolinho de chuva também, se não, de contas, o bolinho de chuva combina com um diazinho mais frio, até um cafezinho da tarde. Tudo combina. Olha, bolo de chuva era uma coisa que minha mãe fazia. Meu Deus, como eu ficava feliz. Porque ela dizia, hoje a gente vai fazer bolinho de chuva. Ah, que alegria. Ó, dois ovos aqui. E aqui, eu vou usar açúcar. Aqui temos 10 colheres de açúcar. E uma xícara de leite. Porque eu tô usando leite integral. E aí a gente vai misturar bem isso aqui com a ajuda de um fuê, um batedor de arame que você tiver. E vai misturar bem essa receita pra depois acrescentar a farinha de trigo. E aí, ó, quando estiver bem misturadinho aqui, vai começar acrescentando a farinha de trigo. Que eu vou usar aqui 3 xícaras de farinha. Quando estiver tudo bem encorpadinho aqui, é que a gente vai acrescentar 2 colheres de fermento em pó. Que é o que eu tenho aqui. 2 colheres de fermento de bolo. Feito isso, vai misturar bem. A gente vai aquecer o óleo e começar a fritar nossos bolinhos de chuva. E aí, me conta aí, que receita que você lembra da sua avó? Você ainda tem avó pertinho? Liga pra ela. Ou faz um bolo de chuva desse agora à tarde. Convida a vovó pra ir comer na sua casa. Eu tenho certeza que ela vai amar. Ó, essa massa aqui, ela fica um pouco mais densa do que uma massa de bolo. Ela é um pouquinho mais pesada. Que ela é o ideal pra fazer o nosso bolinho de chuva. E agora, a gente vai começar a aquecer a panela. Tem um segredinho aqui pra esquentar o óleo. Tem. O óleo do bolinho de chuva não precisa estar muito quente. Porque senão, a gente queima o bolinho e ele não cozinha por dentro. Ele não frita por dentro. E aí Se inscreva no canal. E agora que eles já estão assim, olha como rende a nossa receita. Você vem aqui, eu fiz uma misturinha aqui de açúcar com canela. Você coloca sempre assim, a cada duas colheres de açúcar, uma colher de chá de canela. E aí, eu não tinha açúcar refinado em casa, que foi o que eu fiz. Peguei açúcar cristal, bati no liquidificador e ele ficou bem fininho. E aí você vem aqui assim, olha, e vai colocando seu bolinho de chuva desse jeitinho aqui. E aí eu vou arrumar uns potinhos aqui pra gente servir. Vou dar uma opção também de um recheio que você pode colocar. Ah, que você vai amar. E aí, olha, é só fazer isso aqui e ser feliz. Bolinho de chuva finalizado. Se eu coloquei aqui, minha gente, ó, um cremezinho de goiaba. Já uma goiabada bem cremosa. Tem marca Lagoana que já fabrica assim, mas se você quiser, você pode também pegar a goiabada e derreter um pouquinho com água. E aí vai formar um cremezinho. Esse aqui é um pouco mais firme. E aí você fica opcional. Você pode comer o bolinho de chuva sem nada. Mas pode comer ele também assim, ó, com essa goiabinha. Então, com um cafezinho assim, é a combinação perfeita. Vamos pegar ele primeiro sem nada. Hum, hum, olha isso aqui, ó. Ó, hum, é uma textura sem igual. Hum, agora, bem gulvinho assim, ó, olha só. Hum, vai ficar tipo um sonho, sabe? Meu Deus do céu. Que delícia! Hum! Bom celebrar o dia dos avós assim. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum. Legenda Adriana Zanotto